Salve quebrados, sou o Daniel Junior e esse é mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou citar aqui 5 músicas sad traps gringa, certo? Eu fiz uma lista BR e agora uma gringa E a primeira música aqui pessoal é a Bad Vibe Forever do X Tentacion Com participação do Triple Red e também do P.R.B. Walk, certo? Basicamente porque eu gosto muito dessa música Essa é a música single do último álbum do X, tá ligado? Depois de morto E tipo assim, ela é meio que tipo um adeus O nome dela, Bad Vibe Forever Tipo, é Bad Vibe para sempre, tá ligado? Meio que foi isso que o X cantou uma boa parte da vida Então fica aquele bagulho de tipo, não vai ter mais, sabe? Tipo, acabou, é isso pessoal É pra sempre, tá ligado? Aqui, tá ligado? E basicamente, mano, o da hora dessa música é que assim O X morreu, certo? Não tem como colocar ele nos clips E tipo, essa música é uma das músicas que não fez falta ele estar no clip Tipo, todas as músicas que você olhava assim Você assistiu o clip e você via que eles tentaram fazer uma manobra Ah, colocar o X criança Ah, fizeram em desenho, tá ligado? Ah, deixou o cara cantando e um bagulho representando o X Mas você sentia falta do X ali Você falava, tá bom, ele não tá aqui Nessa, tá ligado? Parece que o X tá presente, tá ligado? Cria essa vibe Esse clipe é muito louco, tá ligado? Porque assim, tem um moleque na na chonete de camiseta do X Meio que parece o X falando de uma visão de sim A música nem é tão triste assim A música é um pouco mais romântica, tá ligado? No final do clipe acaba que o cara tentando ficar com a Mina Ele fica com a Mina e tudo mais Mas depois a Mina deixa ele, tá ligado? E vai embora E ao invés dele ficar triste Ele olha assim, ele fica triste um pouco assim Dá um sorriso Então meio que tipo É isso, mano A vida continua, tá ligado? E a participação do Trip Red também é muito marcante Que lembra a época do álbum dele O álbum 17, tá ligado? Que tem uma música com o Trip Red muito louca Que é a Fuck Love, tá ligado? Então lembra essa época Então essa música é muito marcante Pra mim Eu falei pra caralho Mas desculpa, é isso E a segunda música aqui pessoal É Legende Do Juice WRLD Basicamente essa música já era bem triste Mas quando o Juice WRLD morreu Ela ficou muito mais significativa Basicamente ele fala das lendas Que lendas cai, tá ligado? Tipo assim Os melhores artistas da época morreram Por exemplo O Lil Pipe E também o X, tá ligado? Basicamente foi isso, tá ligado? Ele falando de lendas, tá ligado? Aconteceu que ele acabou morrendo também E tipo Uma das coisas que ficaram marcadas na música É ele falando Cadê o clube dos 27? Nós não estamos conseguindo passar nem dos 21 E ele acaba morrendo Parecendo com os 21 As paradas muito tristes É muito pesado Como falar no vídeo Eu tô muito triste, cara Sério Eu não falei da morte dele Que foi muito pesado Eu também não gosto desse bagulho De ganhar da morte Com a morte do cara E tudo mais Certo? Basicamente pessoal A música que tava nessa lista aqui Agora É a música Star Shopping Do Lil Pipe Eu peguei agora E eu peguei agora E acabei de mudar Pra Cry Baby dele Certo? Porque eu acho Uma música muito mais interessante Muito mais triste Estrelada Basicamente Ele fala do relacionamento dele Pra quem não sabe Ele foi traído Tudo mais Ele passa uma puta bad Passava uma puta bad Por causa desse relacionamento dele A Star Shopping Basicamente é uma música Que ficou marcada Porque é uma música Onde fizeram vários Vídeos dele Então É uma música triste Porque você lembra dele Tá ligado? Você lembra da morte dele Mas essa música É a música que eu mais Quando ele tava vivo Tá ligado? Tipo Eu não era extremamente fã Mas eu ouvia bastante Cry Baby Até por causa do Scary Que era tipo A entrada dos meus vídeos Pra quem não lembra A quarta música aqui pessoal É Yoshi City Do Young Lin Basicamente Eu acho essa música Do Young Lin Muito foda Eu gosto muito mais dela Por vibe Do que por letra Tá ligado? Tipo Eu não acostumei A ler a letra dela Eu lembro que eu li sim É uma história Um pouco triste Tudo mais Mas é mais a vibe Que ele cria Tá ligado? Com o toque Com a música Com o tom de voz Com o clipe Que eu acho muito louco E a história Do Young Lin É bem triste Tem as paradas Do amigo dele Que era da sede Sede Mob Que morreu Sede Boys Que morreu Amigo dele Enquanto ele tava viajando Ele voltou pro campo E começou a ter uma vida De pessoa simples Até voltar pro mundo da música E a quinta e última música Que pessoal É a música do Joji De Ray White Basicamente Eu acho que é assim que fala Mas a maioria das pessoas Conhece como Não sei o que lá De fuck my life Basicamente Ele tá falando Que ele vai Fuder a vida dele Que Ele vai ferrar a vida dele Tá ligado? Por causa Que tipo assim Joji Ele é uma pessoa Que ele já foi engraçado Tá ligado? Já foi triste Ele tem diversas personalidades Só que assim A história dele Da maioria das músicas dele É como ele Ele não consegue Achar muito sentido Nas coisas que ele faz Entende? Na vida dele Então tipo assim Ele foi extremamente Ali feliz Tudo mais Gravando Ficou famoso Tudo mais Mas na real Ele é uma pessoa Bem triste Que não entende A vida Sabe? Então essa é uma música Foda Eu vou deixar Um pedaço Aí E é isso Família O vídeo de hoje É isso Espero que você goste Se inscreva no canal Se gostou Indico umas músicas Aí até pra mim Ouvir Esse tempo De 40 Não tá difícil Pra geral Desculpa Umas músicas Assim Dá uma aliviada Tudo mais Se você não está sozinho Quiser Entrar no grupo Do canal Nós conversa É um grupo De fãs Tá ligado Nós troca ideia Tudo mais Demorou? É nóis Agradece Falou